Eu quero bem preparar a primeira comunhão Em mim Jesus vai morar mais fundo do coração A hóstia é mesmo Jesus e Ele quer-me transformar Para ser melhor dá-me luz, mas eu tenho de ajudar Levanta o dedo, quem quer melhorar Não sei uma coisa em que quer se esconder Amém?